Opa! Ó, ontem jogou o Náutico, derrotou o Goiás por 3x2 na noite de terça-feira lá nos Aflitos Pela Série B e manteve vivo o sonho do acesso à primeira divisão no Brasileirão Só que vocês estão vendo aí, é o MMA que rolou no final Isso mesmo, a partida então ficou marcada por uma confusão iniciada pelo atacante Aleph Manga Do Esmeraldino e o goleiro Anderson do Timbu ao apito final do árbitro Ambos tiveram que ser contidos pela arbitragem, companheiros e membros da polícia Olha só, que cena lamentável para o nosso futebol brasileiro, hein? Que barbaridade! Na segunda-feira, né, Rodrigo, que a gente mostrou aí o cara que deu... Ah, ontem nós mostramos aqui na segunda-feira o cara que chutou a cabeça do juiz lá E aí, na Série B do Gauchão e ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro Cenas lamentáveis de Náutico e Goiás que não se entenderam aí E teve muitas palavras de amor, carinho e agarra, agarra Ô vontade que os caras têm de se abraçar, né? Olha lá, aí eles vão se abraçar e tal, aquela coisa toda É, gente, isso aí é o futebol brasileiro aqui que às vezes acontece essas coisas, né? Diretor, volta pra cá porque vamos falar de coisa boa O Coringão derrotou o Bahia por 3x1 na noite de terça-feira lá na Neoquímica Arena em São Paulo E conseguiu entrar no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro Com o triunfo no jogo que abriu a 24ª rodada da competição O Timão alcançou a 4ª posição com 37 pontos Enquanto o tricolor baiano permaneceu na 17ª posição com 23 pontos O jogo foi diante da sua fiel torcida, né? Começou pressionando o Bahia, tinha dificuldade de criar qualquer coisa Porém, foi os baianos que conseguiram abrir o placar aos 32 minutos do primeiro tempo Em gol de cobrança de pênalti marcado com o auxílio do VAR Pois é, depois disso aí, o Timão foi lá e marcou aí os 3 gols aí da vitória Tá aí o gol do Bahia, foi marcado aí de pênalti Depois na etapa final, graças ao gol do volante Cantilho e do atacante Jô O Corinthians venceu a partida por 2x1 Agora o Corinthians volta a campo no sábado contra o Sport E no mesmo dia, o Bahia encara o Atlético Paranaense na Arena da Baixada Eu vou aqui pra câmera 3, meu diretor Porque ele, o técnico ruim de serviço junto com o Hernan Crespo Falou aí de como é voltar a jogar no estádio junto com a sua torcida Fala, Silvinho Primeiro eu precisei me controlar Porque voltar a casa e vir pra um estádio e onde você não vê o torcedor O ambiente é difícil, mas obviamente somos profissionais E já faz mais de um ano que se está jogando assim E eu nesses 4 meses na volta ao Corinthians E eu primeiro precisei me preparar Porque já imaginava as canções, algumas novas, outras antigas E a primeira preparação foi minha E logo depois, obviamente, nesse tempo curto de 3 dias Que nós tivemos de um ciclo aí De um jogo do Bragantino agora pro jogo Que a gente acaba tendo uma grande vitória E enfim, eu primeiro precisei me preparar Pra depois passar pros atletas nesse ciclo bem curto Entendíamos que o Bahia era um time que vinha Diminuir todas as distâncias Marcar forte, pesado Jogar o seu jogo por uma bola E nós trabalhamos pouco a pouco Não somente essa estratégia Mas também os atletas Porque tinha um fator motivacional muito forte Nosso torcedor é muito presente Se notou no campo E enfim, nós conseguimos Ter um equilíbrio necessário Pra poder sair daqui com a vitória E ajuda do nosso torcedor É, meus amigos E o Campeonato Brasileiro vai pegar fogo Porque temos agora Palmeiras Temos Flamengo E entra na briga o Corinthians Pelo título da Série A Sem mencionar o Red Bull Bragantino Que está ali na quinta posição E vem fazendo um belíssimo campeonato O Atlético Mineiro não vai suportar aí Permanecer na liderança Porque só vem aí time grande Atrás do Atlético Mineiro E por falar em Atlético Mineiro Joga hoje à noite Contra a Chapecoense Vai ter que aproveitar todos os jogos aí Se quiser sair campeão Do campeonato brasileiro Eu particularmente Duvido muito Que o Atlético Mineiro Consiga aí suportar aí Por mais tempo A liderança do campeonato E por falar dos jogos dessa quarta-feira Vamos conferir então Quem é que entra em campo Hoje à noite Está aí a tabela No seu televisor Às 18 horas Horário de Brasília Atlético Goianiense O Dragão Enfrenta o Furacão Atlético Paranaense No mesmo horário O Ceará O Vovô Vai encarar o Internacional Às 8h30 da noite No horário nobre Fluminense E Fortaleza E fechando aí Grêmio e Cuiabá Tem mais diretor? Ou é só essa página mesmo? Opa! Tem mais também É... Chapecoense Atlético Mineiro Eu já tinha falado Desse jogo de hoje Esporte do Recife Enfrenta o Juventude Bragantino e Flamengo Às 19h30 da noite América Mineiro E Palmeiras Às 8h30 da noite E amanhã Temos o clássico Sansão O jogo Onde o nosso diretor Vai chorar Vai ranger dentes E vai sofrer Eu não sei quem está mais preocupado São Paulo ou São Santos Porque os dois estão ruins Os dois estão ruins mesmo, diretor O senhor falou a pura da verdade Os dois Deixa lá de novo ali Essa música de tristeza Aí não me pega mais não, viu? Depois que eu vi aquela torcedora ontem, né? Não tem mais imagem daquela torcedora Eu estou atrás dela aqui no Facebook Não achei não Tá aqui então Amanhã tem Sansão, São Paulo e Santos Às 17h30 Horário de Brasília Deixa eu aproveitar aqui Será que o Sindicato do Ódio Está operante hoje Nas nossas redes sociais? Não, não está operante Mas vou mandar um abraço Para o meu amigo No retorno No retorno Opa Ali Enche a tela Está na tela O que é isso, hein, pai? Opa Estou aqui Três Lagoas Mato Grosso do Sul Quer conhecer A Terra das Águas Venha conhecer a Terra das Águas Conhecer o RCN Sport Conhecer esse apresentador aqui Um animal de grande porte O pai está na pista O pai está na pista Por que não, né? Por que não? Por que não? Ó, deixa eu mandar um abraço aqui, rapaz Para o meu amigo Valdemir Fonseca Boa tarde a todos Brasil Mandou aqui A Cleide Silva Batendo ponto Como sempre Obrigado, viu, minha amiga? Um abraço para você Para toda a sua família também Que sempre está aqui comigo E claro, meu amigo Ivanilson Lá da Vila Piloto 2 Que sempre também Está nos prestigiando Obrigado aí Por que você está sintonizado Está nas redes sociais Enfim Que bom ter você aqui comigo É rápido intervalo E volto já Com Três Lagoas Que vai estrear no Sub-17 E também Temos Mountain Bike Rapidinho